Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Só de boa? Vamos fazer mais um teste aqui. Isso aqui fica dando desculpa aí que não dá pra rodar na chuva, né? Por causa do celular, porque o seu celular não é prova d'água. Fazer o teste aqui provando que dá, beleza? Essa capinha aqui que eu comprei, ainda não tinha mostrado vocês o teste dela, né? Então, hoje, vamos estar fazendo o teste aí. A vasilha tá cheia d'água. Vamos abrir se vocês verem. Tá vendo? A vasilha tá completamente cheia d'água. Então, vamos colocar o teste lá, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. É isso aí, galera. Queria mostrar pra vocês. Se tiver querendo comprar, uns 25 reais sem encontrar essa capinha. E pode fazer a entrega até debaixo d'água. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau.